Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da nossa Mãe, a Mãe de Deus, a Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Hoje a Palavra de Deus que se apresenta para nós é o nosso Salmo 22, no seu versículo 4. Vamos ouvir este versículo deste Salmo? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estáis comigo. Meu irmão, minha irmã, esta palavra que o Senhor tem hoje para nós é uma palavra de confiança. É a palavra daquele que pode olhar para Deus e ter a confiança no nosso bom Deus. Assim como no rebanho a ovelha tem confiança no seu pastor, assim também nós somos aqueles que temos confiança no nosso bom Deus. Somos aqueles que olhamos para o nosso Deus, para o nosso pastor e sabemos a quem nós estamos seguindo. Somos aqueles que ouvimos a voz do nosso Deus e conhecemos a voz do nosso pastor. Mas é sempre bom lembrar que confiar no pastor significa também estar no seu rebanho. Não existe uma confiança total no pastor se a ovelha não está no seu rebanho. A ovelha que ouve a voz do seu pastor é aquela que permanece no rebanho que o bom pastor conduz. E qual é o rebanho? Este rebanho que é conduzido pelo próprio Deus. Ora, é a sua igreja. É a igreja do próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por isso nós somos convidados a não nos afastarmos deste rebanho. A não nos afastarmos da igreja. Nós somos convidados a ter esta confiança em Deus. A confiança de não nos afastarmos da igreja. A confiança de sempre buscar estar no rebanho do Senhor que é a sua própria igreja. Não tem como eu ficar protegido. Não tem como eu ter esta certeza da proteção. Porque eu me afasto da igreja, eu me saio do rebanho do Senhor. Todo aquele que sai do rebanho do Senhor, ele abre mão da sua proteção. Ele abre mão de estar na presença do próprio Deus. Como eu posso querer desfrutar desta proteção de Deus se eu me afasto? Sabe, estar no rebanho do Senhor significa que ainda que eu passe pelo vale tenebroso, ainda que eu sofra as dificuldades da vida, ainda que a doença se abata sobre a minha vida, se abata sobre a minha casa, eu nada temerei. Porque é uma confiança em Deus. A confiança que passa por estar no seu rebanho, mas a confiança que vai lá, olha, é Deus quem está comigo. É o Senhor que me conduz. Ainda que tudo de mal aconteça, eu estarei seguro, porque eu estarei com Deus. Isso não quer dizer que eu não terei sofrimento. Isso não quer dizer que a morte não vai tocar a minha casa, a minha família. Isso não quer dizer que eu não terei frustrações, intemperanças, dificuldades nesta vida. Mas, isso quer dizer que ainda que tudo isto aconteça, eu não temerei. Eu não ficarei paralisado diante das dificuldades da vida, porque eu confio em Deus. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu sei que eu estou no seu rebanho, que o Senhor me guarda no seu redil. E é esta palavra que Ele tem para nós hoje. Uma palavra de confiança. De voltar, de buscar o Senhor. De entregar-se a Deus mais uma vez, nesta confiança cega. Nesta confiança total no Seu amor, na Sua palavra. Que mal eu vou temer, se Deus está comigo. Que dificuldade vai se abater sobre mim e vai me fazer paralisar, cair por terra. Se eu sei que o Senhor está comigo. Qual é o pai que abandona o seu filho? Qual é o pai que deixa o seu filho de lado? Qual é o pastor que abandona o seu rebanho? Não o nosso pastor, não o nosso bom Deus. Ele sempre vai ao nosso encontro. Ele sempre está conosco. Agora, a pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós estamos com Ele. Se nós estamos com Deus. Você está com Deus, meu irmão, minha irmã. Você busca o Senhor? Busca de verdade? Busca estar no seu rebanho? Busca estar no redil do Senhor? Ou você é o tipo de ovelha que se desgarra do rebanho? É o tipo de ovelha que costuma não ouvir a voz do seu pastor? É o tipo de ovelha que procura seguir simplesmente as suas intuições? Muitas vezes acreditando que suas intuições são as palavras de Deus falando a você. Nós precisamos fazer esse discernimento. Deus sempre vai como um pastor que vai ao nosso encontro. Deus sempre vai nos buscar. Deus sempre vai levar para nós essa palavra de confiança. Deus sempre busca nos resgatar. Mas será que eu quero? Será que eu quero me entregar assim para Deus? Será que eu quero, de fato, buscar o Senhor? O que o seu coração te responde? O que o seu coração diz? Você está buscando Deus? Não se esqueça que nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Este momento importantíssimo da nossa fé. A semana mais importante do ano. Busque o Senhor. Busque o nosso bom Deus, o nosso bom pastor, enquanto ele se deixa encontrar. Busque o Senhor, não deixe a graça passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.